Bom, a ideia aqui é a gente desenvolver o nosso assunto em três partes. A primeira delas é entender um pouco a história de vocês, como é que vocês se fizeram defensores públicos. Depois a gente quer entender como é que vocês estudaram, como é que é o cotidiano de um defensor público e, por fim, se vocês fossem começar a estudar hoje, o que vocês fariam? Ou melhor, o que vocês recomendam para quem quer seguir essa carreira aí? Então, começando pelo Werner, que é defensor público aqui no Distrito Federal e a Michelle também é defensora pública no Distrito Federal. Então, vamos lá, Werner, conta. Bom, quando eu comecei a estudar em geral, né, para concurso e tudo mais, eu não tinha muito um caminho, não mirava a magistratura, nem a professora pública, nem a professoria, era tudo meio incerto. E é aquela história, né, acho que quando a gente não tem uma direção, qualquer evento está junto. Então, eu estava estudando, fazendo cursinho, aí fui evoluindo nos concursos, né, passei do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, passei... Você é de? Eu sou de Santa Catarina. Que cidade? Florianópolis. Eu vim para Brasília, na verdade, no meio da faculdade. Então, cheguei em Brasília, era a cidade dos concursos. É que respira a concursos. Exatamente. E eu não resisti a essa onda de ir para o lado dos concursos, para a área pública. E aí, no meio desses estudos, eu fui evoluindo, técnico, Tribunal de Justiça, eu passei para o oficial de Justiça do TNT da Nova Região, passei para o Ministério Público da União, passei para o analista do TSE, TST, STJ, STF. E assim foi se fazendo, eu acho que, essa bagagem. E nos tribunais, eu sempre trabalhei nas assessorias de magistrado. Primeiro grau, primeiro grau, ministro. E aí eu vi aquele cotidiano que, ao mesmo tempo, me inspirava para as carreiras jurídicas do alto nível, mas também me afastava daquele cotidiano da magistratura. Então, eu não me identificava com aquela rotina como sendo uma rotina para a minha vida. Me sentia encorajado, gostava do desafio, gostava de desenvolver as matérias, de buscar as soluções para os conflitos, mas eu preferia estar do outro lado do balcão. Ou como advogado, ou como produtor, ou como defensor. E eu acho que, como a maioria dos defensores, a defensoria pública, ela é, muitas vezes, uma coisa que vem por consequências. A gente dificilmente parte de uma faculdade já pensando em ser defensor público. Comigo não foi diferente. Eu sabia da existência da defensoria pública, achava uma atividade muito gratificante, o dia a dia ajudar o próximo, as pessoas que mais precisam, dentro da sociedade. Mas eu não achava que aquilo era uma carreira que, para mim, seria a solução. E, aos poucos, eu fui vendo que eu estava errado. Fui mudando, fui entendendo melhor a atuação do dia a dia, da defensoria pública, e vendo que aquilo era muito o que eu queria para mim. Perfeito. Então, foi mais ou menos daí que eu acabei... Quando você foi estudar, chegou a um ponto em que você tinha ido para a prova oral do Ministério Público. De Santa Catarina. E você é de Santa Catarina e estava na prova oral. E chocou com a prova oral daqui? É, chocou com a prova oral aqui. Defensor público. Defensor público aqui do Distrito Federal. E aí você teve que decidir contra a ajuda. E aí eu decidi, sem testanejar, fazer a prova de defensor público do Distrito Federal. Que não era o seu estado, mas que virou, né? Exatamente. E também não era nem a carreira que eu mais almejava no início dos estudos de alto nível, assim, que quando eu realmente foquei para ir para estudar. Eu focava muito mais no Ministério Público do que na Defensoria Pública. Mas como eu falei, aos poucos, a minha vontade foi mudando. Quanto mais eu estudava e mais eu via o que a Defensoria Pública fazia, como era aquela rotina que eu mais me incentivava. eu acabei abrindo mão de voltar para o meu estado, né? Pela Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, que, inclusive, é uma das mais bem remuneradas, das mais bem estruturadas do país. Com certeza. Com poucas dificuldades até de atuação, né? Por causa da extensão do Distrito Federal e que foi um pouco mais essa... A complexidade, né? A complexidade. Então, isso fez com que eu não tivesse dúvida. Que a Defensoria Pública era a carreira que eu ia seguir para o resto da minha vida e que seria dedicada aqui à Defensoria Pública do Distrito Federal. Hoje eu não me vejo mais satisfeito, não conseguiria me ver tão satisfeito quanto eu sou hoje em outras carreiras do Judiciário, sem demérito nenhum, mas assim, na minha, eu, pessoalmente, me sinto abençoado, gratificado todos os dias pelo meu trabalho e tenho vontade de acordar e trabalhar e correr atrás e solucionar os problemas de uma forma com que eu entregue a melhor atuação possível para os assistidos aqui do Distrito Federal. Perfeito. E você, Inchefe? Manda pra gente aí. Bom, eu sou de Recife, nasci em Recife e fui criada no interior de São Paulo. Isso porque meu pai hoje é da reserva, mas ele é militar da aeronáutica, né? Então, nós passamos por algumas cidades aí ao longo da vida. E quando eu vim para Brasília, eu tinha aproximadamente 13 anos, fizemos aqui, construímos nossa vida aqui, né? Adotamos a cidade como nossa e hoje em dia me considero... Ou a cidade adotou vocês como dela. Sim, também, claro, todo mundo cresceu, progrediu. E, felizmente, todos caminharam muito bem. E quando eu me decidi pela faculdade de Direito, fiz a UNB aqui em Brasília. E, logo de início, eu iniciei o estágio na Defensoria. Porque nos escritórios havia uma certa burocracia para aceitar estagiários logo no início da faculdade. Então, logo no terceiro semestre, eu já fui estagiar na Defensoria Pública. E me encantei com o trabalho, né? A Defensoria realmente permite esse contato direto com as pessoas, permite que você busque a solução, a questão da criatividade, tudo de forma muito imediata, você vê ali o direito acontecendo. E isso foi ficando ao longo da faculdade inteira. Eu estagiei, eu colaborei em diferentes setores da Defensoria. Eu passei pelo crime, passei pelo consumidor, passei pelo cível. Há um determinado período de tempo, eu estagiei no Ministério Público e a minha sensação foi semelhante à do velho, a minha trabalho de gabinete. E aquilo ali era muito bom. Tinha ali a salinha onde eu preparava as peças, mas não tinha o cara a cara com as pessoas, não tinha aquele dia a dia mais dinâmico, era uma coisa muito padronizada. Então a visão que você tem é uma Defensoria, é uma carreira mais dinâmica. Sim, sim. Mas acaba mais sendo mais próxima da população. Sim, sim, é um desafio, porque quando aquele cidadão senta ali na mesa do Defensor, ele não tem só um problema jurídico, muitas vezes. Então é necessário que a gente encaminhe, muitas vezes, para programas sociais, programas de assistência. Você, muitas vezes, funciona como uma espécie de psicólogo, você ouve, você orienta, você aconselha, né? Você visita presídios, você entende realidades, você vai até abrigos, você vai até instituições de acolhimento. Michões, a campanagem. Isso, é. Então é uma realidade muito dinâmica. Então acaba que a Defensoria faz o defensor mais humano. Sem dúvida. Porque esse contato com a camada mais pobre da população, porque essa é a ideia da Defensoria, o objetivo constitucional, é a Defensoria ser a voz de quem não pode falar. Sim, sim. É o de quem não consegue falar. E a gente vê até que esse trabalho, ele vai além do jurídico, porque tem a questão do empoderamento. Muitas vezes a pessoa senta ali na sua frente para começar a falar, e ela nem sabe os direitos que ela tem. Perfeito. Então tem essa parte do empoderamento, de explicar, olha, você tem esse direito, pode ser alcançado assim, pode ser alcançado assim. Às vezes é uma medida judicial a ser tomada, às vezes é um planejamento. Às vezes é uma questão muito mais simples, né? Uma coisa que se resolve administrativamente. E como então, como qualquer carreira, exige bom senso. Sem dúvida. Esse caso não precisa judicializar? Esse caso precisa? Sim, e a Defensoria cada vez mais trabalha nas composições extrajudiciais, nessa atuação em prol das minorias, dos grupos vulneráveis, né? Você hoje onde está? Eu atualmente, na verdade, eu estou numa fase de transição. Eu trabalhei durante muitos anos no júri, na Criminal Júri, em São Sebastião, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, mais pobres, né? A referência do júri tem a Defensoria do Cícero Federal. E agora vou continuar na Criminal, no júri, que é a minha paixão, só que numa outra cidade satélite, que é o Guará, né? Então eu inicio lá em fevereiro, depois das férias, não conheço ainda, mas ao longo de todo esse tempo em São Sebastião... Todo esse tempo é quanto tempo? Quanto tempo de Defensoria e quanto tempo de São Sebastião? Eu completo... Em setembro eu completo 10 anos de Defensoria. Já é? É, foi... Como eu estava contando, eu passei no concurso da Defensoria, depois de formada, foi o primeiro concurso que eu fiz. Tinha quantos anos? Eu assumi com 26. Eu fiz concurso, eu tinha 24, né? Ah, tá. Então eu assumi, já com aquela ideia que eu tinha dos estágios que eu fazia, comecei a trabalhar, me encantei, e fui ficando. E não pensei em fazer outro concurso, né? Justamente nesse mesmo... Nesse mesmo espírito que o Werner relatou, a gente vai se encantando com o trabalho, com o nosso dia a dia. A gente sai de férias, essa é a verdade. Quando a gente volta, volta renovado e volta, com saudade do trabalho. Isso que eu vejo como o meu termômetro. Perfeito. Esse é um grande termômetro. Quer dizer, se você sai e quer voltar, porque quando você está lá, é feliz, o momento é feliz. Exatamente. Essa saudade do que a gente faz é mais ou menos um termômetro mesmo. E quando eu comecei atuando, eu atuei um pouco nas iniciais, eu atuei nas medidas de urgência, eu atuei na área de saúde, eu atuei no cível. E quando eu fui para o júri, eu pensei, meu Deus, não vou dar conta. Júri, né? Aquela coisa que é estigmatizada como sendo muito tenso, muito pesado, algo impossível, né? Que exige muito. Mas fui fazendo, fui gostando e fiquei aproximadamente nove anos fazendo júri aí quase todas as semanas. E adquiri uma experiência muito boa, considero, né? Conheci muito a realidade dessa camada mais desfavorecida da população. E nesse sentido, a gente pode, inclusive, eu acho que essa opinião do Werner também, a gente se considera como transformadores. É um agente. É um agente de transformação. Porque você leva a dignidade para aquela pessoa que está numa situação mais precária, mais, né? Eu acho que você vê a violação da dignidade da pessoa humana e que tu ocorres. Sim, sim. Entendeu? A exceção é a regra. Sim, sim. O que não deveria acontecer, que deveria ser absolutamente excepcional, de repente você descobre que faz parte do cotidiano. E dá para notar, assim, até fazendo uma pequena análise social, que você vê que as pessoas, elas acreditam que determinadas ofensas não existem porque não está dentro do espectro social dela de ofensas, né? Exato. Já está tão habituada com determinadas circunstâncias. Exato. A gente vê, assim, as camadas sociais mais altas, elas têm pouca... A dificuldade que elas têm com segurança é um furto, é um roubo, são questões patrimoniais, dificilmente você tem algo de fato envolvendo vida, coisas muito mais sérias, crimes muito complexos, mas quando você vai descendo a camada social, você vai vendo que a coisa é bem mais difícil. E bem mais comum. E bem mais comum. Porque, na verdade, dos crimes que acontecem, uma parcela é registrada. Da parcela que é registrada, uma parcela é efetivamente apurada. Exato. Da parcela que é apurada, há uma outra que é apurada com sucesso. Então, o que vira processo, digamos assim, é um percentual muito pequeno perto do que acontece. E a gente vê que a parte social, quando a gente tenta prevenir, fazendo esses encaminhamentos sociais, a gente vê que dali, às vezes, a gente mudou um rumo. Perfeito. Aquela pessoa estava num rumo onde ele ia virar uma estatística do mal, e ele acaba virando uma estatística de um exemplo de superação, de ascensão social, de melhorias, da comunidade. Se corrigir ali no começo, traz um impacto isso na minha experiência na vara criminal, quando a gente se entrevista, faz aquela entrevista breve, antes das audiências, antes do júri, ou vai até o presídio, o que você vê ali, o grau de escolaridade é praticamente unânime. Todos cursaram até a quinta, a sexta série, não tem sequer o ensino fundamental completo. Isso a gente percebe no interrogatório. Eu faço interrogatório. São analfabetos funcionais. Talvez você já tenha percebido isso. Quando você pergunta qual o seu estado civil, eles não sabem responder. Pergunta o que é isso. Nome dos seus pais. Eles respondem só o nome do pai. E aí você tem que perguntar o nome da sua mãe. Então, são coisas que você percebe onde que está o problema da sociedade, o que que falta. E como falta. E a gente está falando do Distrito Federal, que é uma unidade da federativa rica. Relativamente rica. Estou dizendo que é rica, mas relativamente rica. E você onde está? Eu estou no núcleo de direitos humanos. Desde a minha nomeação, eu já fui para lá provisoriamente. E depois, era embrionário, o núcleo ainda de direitos humanos no Distrito Federal. Ele estava se formando. foi regulamentado. Aí eu passei por uma seleção interna, propostas de projetos de trabalho ao Defensor Público Geral, sabatina do Conselho Superior da Defensoria Pública, para então, hoje ser dito titular da vaga do Núcleo de Direitos Humanos do Distrito Federal. Há quanto tempo já defensoria agora? Desde o dia 6 de janeiro de 2017. Então a gente tem... Aproximadamente um ano. É, um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano, atuando só no Núcleo de Direitos Humanos. Mas, como a Michelle falou, quando a gente entra na Defensoria Pública, a gente faz atuações esparsas. Então eu atuei em diversas iniciais por todo o Distrito Federal. Isso eu vejo até como uma coisa positiva do meu trabalho, que fez com que eu visse a Defensoria Pública de uma forma pulverizada, né? A atuação lá na ponta, como que o assistido entra para dentro do espectro da Defensoria Pública. E dali, da onde eu partia o meu trabalho para buscar as situações de direitos humanos. Como eu atuava nas iniciais pela manhã e à tarde atuava no Núcleo de Direitos Humanos, quase um ano. Agora, essa correria mudou porque eu me dedico integralmente ao Núcleo de Direitos Humanos. Perfeito. E, Michelle, acho que a gente acabou conversando mais ou menos como é a rotina também, né? De vocês. Como é que vocês decidiram entrar? Então, e como é que... Essa é uma dúvida muito comum do aluno, né? Como é que vocês estudaram, né? Como é que... Foi o Werner uma experiência mais recente, mas, então, a gente começa com a Michelle depois da pergunta. Então, eu, assim que me formei, intensifiquei os meus estudos também já direcionados para concurso, né? Sempre almejei ser servidora pública e a minha pretensão, eu também não tinha uma pretensão definida e eu tinha um professor que ele falava, bom, se você não escolheu, deixa que o concurso te escolha. Então, eu comecei a fazer e o primeiro concurso para o qual eu verdadeiramente me preparei foi o da Defensoria. Eu fiz um curso preparatório na época, intensivo, de seis meses. Na época não existia um ano. Não, não existia um ano. Não existia um ano. Não existia um ano. Não existia um ano. Já estou muito antiga. Eu falo isso, a facilidade, hoje em dia, o sujeito assiste o nosso curso pelo alfone. Onde ele quer, a hora ele quer. Ele está, a gente que posta na praia. Aí, vai com a família para a praia, o pessoal entra no mar, aí entra aqui, e fica assistindo ao alfone, o fone de ouvido. Sim, maravilha. É, qualidade de vida. Com certeza. Qualquer minuto que espera é um minuto de estudo. É, exato. e então eu fazia esse curso presencial intensivo, fiz seis meses e me dediquei muito à doutrina, li doutrina, li André Seca. Fiz muitas provas, resolvi muitas provas. Na época, a banca examinadora era o SESP e o modelo de prova é exatamente como é hoje, né? Aquela prova do certo e errado, temida por todo mundo. Fiz muitas provas anteriores do SESP e felizmente consegui a aprovação, né? Foi determinante para mim a questão do foco. quando saiu o edital, eu me dediquei intensamente, eu não deixei de trabalhar, eu precisava trabalhar, eu trabalhava, né? Porque eu era assessora na PGR, então eu tinha uma carga de trabalho de sete horas. Porque é uma dúvida de todo mundo, né? Dá para estudar e trabalhar. Você trabalhava sete horas por dia na PGR. Eu trabalhava sete horas, adaptei meu horário e em casa, quando eu chegava, não tinha hora para acabar e final de semana, e feriado, nos três meses exatos que antecederam entre o edital e a prova, foi uma dedicação exclusiva mesmo que deu um super resultado. Muda a vida, né? Muda a vida, vale a pena. Quando a pessoa desiste de um estudo, por exemplo, para um concurso, não é só a aprovação, é tudo que vem depois. É a mudança de vida, é a mudança de cidade, a realização profissional, é a mudança de etapa de vida. Agora ela pode se dedicar a outros projetos. Então, realmente, com certeza, vale a pena e com certeza muda a vida. Você tem ideia, quantas horas por dia? Assim? Uma cinco? Eu acredito que umas seis horas. Seis horas por dia fora fim de semana, né? Uma hora fim de semana. E você, velho? Bom, eu tive uma briga interna durante a minha etapa de estudos. Eu comecei fazendo cursinhos presenciais, não me identificava com cursinhos online. Eu achava os cursinhos que estavam disponíveis na época, eu não conseguia sentir uma proximidade com aquilo e me distanciava um pouco. Então, eu era um híbrido, eu achava que o meu tempo dentro de sala, estanque, todas as manhãs ou todas as noites, fazia com que eu perdesse tempo. Perfeito. Eu me sentia desperdiçando tempo porque naquele período, se eu estivesse sozinho, eu conseguiria estudar mais. Ao mesmo tempo que sozinho, eu teria que criar um material, fazer toda aquela parte prévia que já era dado mastigado no cursinho. Mas eu concordo com você, tanto é que aqui no curso, como a gente faz. O sujeito tem aulas de uma hora ou uma hora e quarenta, não são três horas de aula. Sim. Porque a gente entende que ele precisa estudar sozinho, não adianta só assistir a aula. Aí a aula é num ritmo bem forte para poder otimizar o tempo. Se ele tiver facilidade, o acelerador vai até oito vezes. Eu vou tentando fazer com que os alunos não consigam acelerar minhas aulas. O gradador não está vendo. E aí o pessoal, se quiser, acelera. E mais, essa facilidade do online, do curso que permite que o sujeito assista do smartphone, do iPhone, do iPad, do computador, de onde ele estiver, faz com que a aula é de uma hora, uma hora e quarenta. Vamos supor que seja uma hora a aula que ele esteja assistindo. Uma hora, o sujeito saiu de casa para ir para um curso presencial, ele vai precisar de quinze, vinte minutos. No mínimo, no mínimo. Dependendo da cidade, muito mais do que isso. São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles, o trânsito. Aqui em Brasília mesmo. Aqui em Brasília mesmo, ele vai gastar vinte minutos para chegar, vinte minutos para chegar na casa dele. São quarenta minutos. Já foi quase a aula, entendeu? E aí, não é só isso. Quando ele chega, ele tem que procurar um lugar para estacionar. Aí até que ele acha um lugar para estacionar. E aí ele sai, aí ele tem que voltar para casa, chega em casa, tira a roupa. Em casa, ele sentou, colocou o play. Está funcionando. Então, otimiza o tempo. Eu concordo com você. E eu ia te fazer uma revelação. Quando você me convidou para vir para o CPI, para a aula, eu, primeiro, eu fui estudar o que era o curso. como que era o cursinho, como que eram as plataformas, como que eram feitas as aulas. Conversei com outras pessoas que já conheciam também. E eu decidi, vi, aceitar a proposta de vir à aula aqui porque eu me identifiquei com o curso. Legal. Eu olhei aqui e falei assim, poxa, esse era o curso que eu faria. Exato. Esse era o curso que acabaria com aquela minha dificuldade interna que eu tinha de olhar para aquele tempo que eu estava despendendo uma aula presencial e achava que era um tempo desperdiçado, ao mesmo tempo que lá vinha o material que eu perderia tempo fazendo. E essa é a questão do deslocamento e eu sabendo que eu conseguiria, o meu jeito de estudo era lendo e os materiais. E eu veria que ali eu estaria fazendo mais pela minha aprovação. Aí eu vi que o o CPI fazia tudo isso. E por isso que eu me identifiquei porque eu achei, poxa, essa é a oportunidade de eu voltar a dar aula num curso em que eu me sinto bem, em que eu possa sair na rua e falar eu falo 100% dentro do curso porque eu gosto. Porque acredito. Exato. Só dá para fazer um curso ou participar ou ministrar ou ter um... se você acreditar. Você faria, faria. Então, olha. Ah, não, não faria. Então, não faz. Exatamente. Porque não vai se sustentar com o tempo, né? Mas me conta. O que eu mudaria naquela época era exatamente conseguir achar um cursinho igual ao CPI. E conseguir unir tudo porque a minha dificuldade era fazer isso. Ter que me deslocar e estudar de manhã à tarde, à noite eu fazer as minhas leituras. Por quê? Porque, como a Michelle, eu também trabalhava. E eu decidi realmente ir para o alto rendimento dos concursos quando eu era assessor de desembargador do Tribunal de Justiça. Inclusive, abri mão da minha função lá para me deslocar para uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, Sobradinho, para poder morar perto. Eu sempre, nessa época dos estudos, morava sozinho. Então, para poder morar perto do trabalho, perder tempo, menos tempo indo e voltando ao trabalho e estudando todo o meu período que eu tinha disponível. Nessa época, quando eu decidi largar a função e ir para Sobradinho... Que não é uma decisão tão fácil como era essa. Não, tão fácil. Até porque a gente se acostuma com o final do mês. E até a relevância do que eu fazia também, era importante para o meu trabalho, para eu me sentir feliz no meu trabalho. Mas, nessa época, eu já estava abrindo mão das aulas presenciais e falava assim, não, eu tenho já material, eu tenho capacidade de absorver esse material sozinho e aí eu fiz essa opção. Falei, vamos diminuir aí o patamar social, abrir mão dessa função, ir para um local próximo do meu trabalho, porque era uma coisa invariável, que eu não poderia abrir mão, não existia o teletrabalho ainda na minha tribunal aqui do Distrito Federal. Então, eu tinha que gastar tempo indo para o trabalho. Se fosse para gastar tempo, seria o menor tempo possível e aí eu fiz essa opção. Foi quando eu realmente me debrucei, então eu estudava acordava às seis e meia da manhã, estudava às sete às onze e meia, me preparava para ir para o trabalho, ia para o trabalho, voltava às sete e quinze eu estava em casa, às sete e meia, comia qualquer coisa que estivesse pela frente e estudava até estar no ponto de sono. Eu não estudava além disso, até porque eu sentia, ninguém falava isso na época, esses estudos psicológicos de como absorver matéria, mas eu sentia que muitas vezes, depois que eu passava dessa barreira do início da vontade de dormir e do sono, eu não conseguia absorver aquela matéria. Absolutamente. Às vezes eu imaginei, eu tinha na minha cabeça que eu tinha lido vinte páginas e eu parava para pensar o que eu li? É. Aí eu voltava às vinte páginas e eu me surpreendia com o que eu estava lendo aquela coisa. Aquelas vinte páginas. Não vale a pena. Hoje é bem disseminada a informação de que você não deve estudar com sono, né? Mas eu vi isso na prática, então, acho isso que foi valioso. Eu fui aprendendo na marra a estudar. Coisas que a gente tem aqui, muitas dicas dos professores e às vezes eu vejo até dicas dos colegas professores aqui e falo, poxa, eu passava por isso e não entendia. Quando eu vejo a dica, eu falo, Ah, então é isso. Não, primeiro, porque é a experiência de alguém que já passou. É. Eu conversava com um psicólogo e ele dizia o seguinte, se você quer uma dica para um supermercado, pergunte ao Abílio Diniz, não para mim. É. Então, a ideia é assim, você quer entender como é que você vai ser aprovado no concurso, pergunte para quem passou. Sim. porque é preciso que alguém tenha vivenciado essa experiência. Mas, mais do que isso, eu acho interessante o que você falou num ponto, e aí vou aproveitar, que é assim, você disse assim, eu estava numa função, eu era assessor de desembargador, que é uma posição. Aí você diz assim, eu abro mão da função e abro mão de estar no tribunal. Fui para a primeira instância e fui para uma cidade satélite para trabalhar lá. Isso, eu chamo de foco. qual é o seu foco? O meu foco é ser aprovado na defensoria pública. Então, eu preciso abrir mão de prêmios menores, digamos assim, se eu quero um prêmio maior. Você, eu digo, não era assessor, estava. Sim. Eu fui delegado de polícia em Goiás, eu digo assim, quando eu era, ele me dizia, eu sou, eu digo, eu estou delegado de polícia. sou juiz. Estou delegado. Porque entre estar e ser, há uma diferença muito grande e é preciso ter consciência disso para que a vaidade não te impeça do seu principal projeto, não seja obstáculo. Bom, e aí assim, para a gente ir caminhando para o final, é, que há uma dúvida de tudo, quer dizer, se você fosse voltar a estudar hoje, que dica, né, eu começo pela Michelle, você daria para quem está começando, ou para quem decidiu, já está há um tempo, mas quer seguir a carreira de Defensoria Pública, e aí Michelle? Bom, se na minha época existisse o CPI, o que eu fiz e um curso próprio da Defensoria Pública com defensores públicos, claro que eu me matricularia nesse curso. Os cursos são especialmente elaborados para a Defensoria Pública, nós temos essa preocupação aqui, as aulas são gravadas, para cada um dos cursos, com uma análise prévia muito detalhada do edital, das bancas examinadoras, e a gente nota que as provas cada vez mais estão buscando o perfil do candidato, né, o candidato a Defensoria Pública, ele tem que ter um perfil que é diferente do perfil, por exemplo, daquele candidato ao Ministério Público ou a mesma magistratura, e nós observamos que até nas provas objetivas esse perfil já se revela na escolha da doutrina que você vai estudar, a linha interpretativa que você vai seguir. Claro que numa segunda fase isso é evidente, mas desde a primeira fase já há uma importância de você trilhar os caminhos que vão conduzir ao perfil do Defensor Público. Então, essa é a nossa preocupação aqui, né, como Defensores Públicos, é elaborada um curso extremamente específico, um curso já com todo o perfil da Defensoria desde a primeira fase. Existem algumas diferenças mesmo, quando você compara, uma delas é, que é a que você entusiasta, é a preocupação com direitos humanos, né? Sim, óbvio. Às vezes, as provas de Defensoria Pública trazem dez questões de direitos humanos, né? A gente tem visto isso. Se equiparando com o administrativo, constitucional, penal. E aí você descobre que penal, por exemplo, de direitos humanos podem vir com o mesmo peso na primeira fase. Então, é preciso. Então, basicamente, a Michelle, resumindo, ela fala de CPIure, né? Mais de você, né? Bom, já aproveitando o gancho, eu acho que está tendo uma personalização, né, da prova da Defensoria Pública diferente do que tinha um ano, dois anos atrás. Então, até então, a gente tinha, a maioria das carreiras jurídicas tendo a sua especificidade, né? Se você quisesse ser promotor, você teria que estudar de uma determinada forma. Se quisesse ser juiz, você deveria estudar de outra forma. E nos cursos e nos concursos para a Defensoria Pública era a antítese do Ministério Público. E hoje isso está se distanciando. A gente não vê mais a Defensoria Pública sendo uma antítese do Ministério Público. Até nesse sentido, da questão dos direitos humanos, recomendações internacionais da cor, da organização dos Estados Americanos falando que o modelo de Defensores Públicos oficiais, que é chamado internacionalmente que o Brasil usa, é um modelo a ser seguido na América Latina. Então, o Brasil desponta como um expoente nisso. Então, tudo está sendo feito de forma a enaltecer essa situação e demonstrar que a Defensoria Pública não é antítese. Então, a grande dica do estudo, eu acho que é essa. Não pensar que você vai estudar tudo o que estuda no Ministério Público opinando de forma contrária. É realmente se aprofundar nas matérias como o Direito Humanos hoje não tem mais como fugir, até mesmo depois que foi assinado o termo de cooperação técnica entre o CONDED, que é o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, ou seja, todas as defensorias públicas do Brasil são signatárias desse termo de cooperação técnica com a Secretaria de Direitos Humanos se obrigando a fazer com que existam centros de referências em direitos humanos em todas as defensorias, núcleos de direitos humanos que se distinguem, e cobrar isso nas provas. Isso é um artigo expresso desse termo de cooperação técnica que todas as provas para membros da Defensoria Pública têm que cobrar direitos humanos. Falando de uma matéria hoje, é a única matéria que é obrigatória. É imprescindível. Então, assim, não puxando a brasa para o Sardinha, mas hoje, de agora em diante, os concursos cada vez mais vão incorporar essa personalidade de direitos humanos, uma questão humanitária, social, um viés que vai fugir do que tem sido cobrado até hoje e do que tem sido a solução para muitos cursinhos ou até professores, fazendo só essa distinção entre positivo e negativo entre Ministério Público e Defensoria. e até mesmo o que dá uma certa uniformidade de direitos humanos para o país inteiro. Porque a gente tem, o nosso federalismo acaba criando distorções sociais e a gente vê isso nitidamente, países, estados mais mais pobres acabam tendo os direitos sociais mais ofendidos do que os mais ricos. Então, cada estado vai tratar essa matéria de uma forma peculiar, com mais incidência ou menos incidência nos problemas que ele tem. Então, sem dúvida nenhuma, fazer um curso modular para se ambientar e mergulhar de cabeça na Defensoria Pública é essencial. E, obviamente, complementar com os intensivos para cada estado que vai ter essas perguntas. Elas vão existir. Eu acho que vale a ideia de que em primeiro lugar é preciso ter entender a realidade. Cada um tem que ter essa realidade. Quem está se dedicando exclusivamente aos estudos tem uma carga horária. Quem trabalha e estuda tem outra carga horária. Penso que é preciso conciliar com a Michelle fazia um estudo doutrinário com lei seca, com exercícios, com a leitura dos informativos. É preciso entender as matérias que são cobradas porque você tem uma cobrança expressiva de direitos humanos. Esgotar um edital é algo muito difícil para nós. É impossível de ser feito. mas estudar todas as matérias quando eu digo matérias é estudar penal, constitucional, administrativo, direitos humanos. Isso é plenamente possível e deve ser feito. Não se pode ignorar nenhuma dela. E o estudo para concurso na minha visão e aí a gente caminha para o final não é uma corrida de 100 metros. Não é tiro. É uma maratona. São 42 quilômetros. Acho que todos nós aqui sabemos. É. É. Mais do que uma maratona. Mais do que uma maratona. Mais do que uma cor de ar aumenta. Tem que pedalar, nadar. Nadar. E na hora que você acha que pedalar é pior do que o ar. A hora que você terminou de nadar, agora vamos correr e não tem a corrida. Então é preciso ter um estudo que eu digo sustentável. Você seria capaz de continuar estudando dessa forma durante dois anos um ano. Então é preciso ter isso. Porque uma coisa é sair o edital nos últimos três meses eu vou intensificar é uma coisa. Mas e fora do edital? A regularidade. Tem que ter regularidade. Tem que ter regularidade e isso é um embate cultural porque a nossa cultura é da indisciplina. E da imediatidade. Exato. Então a gente quer para amanhã o senso de urgência é um edital publicado. o senso de urgência e o sujeito vai retardando. Mas a gente tem trabalhado para mudar essa visão essa mentalidade e temos conseguido mudar essa mentalidade e isso tem sido muito gratificante. Mas no mais muito legal esse nosso bate-papo. Eu também gostei muito. Muito obrigado e a gente depois se encontra mais. Com certeza. Até mais. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto